Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações. E assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedem vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 40, capítulos 40, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 40? Vejamos. O salmo 40 é uma poesia de louvor, gratidão e confiança em Deus. Nele, Davi fala sobre as maravilhosas obras de Deus, como ele respondeu às suas orações, lhe socorrendo. Davi menciona sua esperança no Senhor e sua disposição em esperar com paciência a vontade de Deus. As pessoas também perguntam. Qual a explicação do salmo 40? Vejamos. O salmo 40 fala das bênçãos de se confiar em Deus. Esperar com confiança em Deus gera recompensas, e é sobre essas recompensas que o salmista Davi nos ensina. A primeira bênção de se confiar em Deus, é saber que Ele vai te ouvir. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com. Salmos 40 E o salmo 40 Então disse, eis aqui vem, o rolo do livro de mim está escrito. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração, apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não o retires de mim, Senhor, as Tuas misericórdias, guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me, e, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam impago da sua afronta os que me dizem, e há! Há! Folguem e alegrem-se em Ti os que te buscam, Digam constantemente os que amam a Tua salvação, e magnificado seja o Senhor. Mas eu sou o pobre necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 40, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.